O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite pra você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia Rodoviária Federal registra 65 acidentes e 4 mortes no feriado de carnaval nas estradas que cortam Goiás. Dois assaltantes são presos em flagrante ao tentar assaltar uma residência em Goiânia. Saiba como manter a saúde equilibrada durante as festas de carnaval. E ainda uma reportagem sobre um dos eventos mais importantes do segmento gospel da Igreja Fonte da Vida, Apaixonados 2014. As principais notícias desta segunda-feira você confere agora no Jornal da Fonte. E assaltantes são presos em flagrante durante roubo à residência. Vizinhos suspeitaram de movimentação e chamaram a polícia. A polícia militar conseguiu recuperar todos os objetos, entre eles aparelhos de televisão, lava-louças, esse purificador de água, além de dois celulares. Nem mesmo esse tapete escapou de ser furtado. De acordo com a PM, os donos da casa estão viajando e a denúncia partiu dos vizinhos. A ocorrência se deu aí na parte da manhã, vizinhos aí viram uma movimentação estranha de alguns divinos na residência. E acionaram a polícia militar para que fosse averiguado e chegando no local, deparamos em dois divinos ainda dentro da residência. Além de Keuler Divino, um outro homem ainda não identificado, também foi detido com suspeitas de participação no furto. Segundo a polícia, um detalhe que chama a atenção é a quantidade de vezes em que Keuler esteve preso. Ele já tem quatro passagens anteriores e mais essa agora, inclusive ele mesmo nos relatou que saiu há cerca de 25, 30 dias do regime fechado e estava agora no regime semiaberto, pela prática do mesmo crime. Segundo a PM, esse veículo, que foi usado na prática do crime, está com a placa clonada. Os homens presos foram encaminhados para o 20º DP. E o outro suspeito já foi identificado, é Daniel de Oliveira Santos, de 39 anos, que também foi autuado em flagrante. E duas mulheres e dois homens foram detidos na tarde de hoje, no momento em que tentavam roubar uma residência no setor balneário Meia Ponte, em Goiânia. Segundo a polícia militar, com os suspeitos foram encontradas duas armas de fogo, eletrodomésticos e eletroeletrônicos roubados. Durante o feriado de carnaval, é comum que várias igrejas organizem eventos e festas para atrair e entreter jovens evangélicos, que normalmente não participam das festas tradicionais dessa época. Por isso, a Igreja Fonte da Vida realiza um dos eventos mais esperados do ano. Apaixonados 2014, que nessa edição, traz o tema Ousados. Acompanhe. A primeira noite do Apaixonados 2014 contou com a participação da cantora Mariana Faladão, que está com um novo CD de trabalho. O CD Santo, ele nasceu num momento muito ímpar de mudanças radicais na minha vida, onde Deus nos chamou para sairmos de Belo Horizonte, nos mudarmos para Niterói e ali nós fomos plantados para dar frutos como Igreja Batista da Lagoinha em Niterói. Este ano, com o tema Ousados, o maior evento de jovens da Igreja Fonte da Vida, comemora 10 anos. Um vídeo exibido no início do encontro relembrou momentos que marcaram a vida dos participantes. 10 anos para cá, todos os anos foram especiais e cada culto, cada reunião foi um surpreendendo a outra. Todo ano, a gente vem experimentando um pouco, a gente vem visto, tem visto a mão de Deus em cada ano da transformação que Deus tem feito na vida da gente. Não só na minha vida, mas na vida de todos os jovens que têm a oportunidade de participar conosco. Milhares de pessoas optaram por passar o carnaval assim, dançando e cantando, só que com músicas de adoração e referência ao nome de Deus. Alegria, a espontaneidade, a vibração e a intensidade como a Igreja adora é muito especial. E saber que tantos escolheram deixar o mundo e vir para um ginásio para adorar a Deus, para corresponder a esse amor e fazer a diferença com ousadia, que é o nosso tema deste ano, é um privilégio muito grande. Eu estou muito feliz. Horas antes do início do evento, o movimento já era grande do lado de fora do ginásio. Jovens cheios de expectativas. A expectativa está demais, estamos aqui só esperando para entrar e começar a louvar a Deus com força total. Ouvindo do mundo, né? Ouvindo desse mundo, então eu participei de outros eventos nessa data e não tem nada comparado a estar aqui adorando, louvando ao Senhor. Não tem nada melhor do que estar nesse lugar. Enquanto muitos viajaram para o interior do estado atrás das folias, o inverso também aconteceu. Jovens de diferentes cidades vieram para a capital goiana em busca da presença de Deus. É uma oportunidade incrível que a gente tem de passar mais pertinho de Deus, né? Mesmo que seja quatro dias, mas vão ser um dos melhores dias nesse carnaval. Pode ter certeza. No domingo, a animação foi por conta do grupo Pedras Vivas. Da dupla André e Felipe com a Rocha Gospel. E Ludmilla Feber. Eu vou contando contigo em Deus. E contou com a administração do apóstolo César Augusto, Bispo Priscila e Bispo Fábio Souza. Jesus está aqui para trocar suas roupas. Jesus está aqui para colocar um tubante na tua mente. Jesus está aqui para te fazer um Josué. São muitas atrações e você confere agora um pouco do que rolou hoje no Apaixonados. Nesse feriado de carnaval, as comunidades evangélicas também realizam programação especial. As igrejas Fonte da Vida, por exemplo, realizam seu maior evento de jovens, o Apaixonados, que começou no sábado e vai até amanhã, conforme explica o pastor Breno Cardoso, do Ministério Atitude. O jovem se diverte, o jovem tem esse momento de descontração, mas de maneira saudável. O casal de estudantes Rafael Felício e Carolina Ribeiro acompanharam todos os dias de evento e relatam terem sentido mudanças em suas vidas. Do aprendizado para a vida, o aprendizado, o caráter que Deus vai moldando. De ano em ano a gente vai aprendendo um novo nível com Deus e isso tem sido tremendo. Estou recebendo muito de Deus e está sendo muito legal. Em todo o Brasil é praticamente consenso acreditar que a terça-feira de carnaval é um feriado que abrange todo o país. Mas reside aí o engano, pois feriados são definidos por leis e pelo menos por enquanto nenhuma lei federal foi criada com esse intuito. Portanto, no Brasil, carnaval só é feriado em localidades que tem um lei estadual ou municipal fazendo essa regulamentação. Sobre tal curiosidade, eu converso agora com o advogado Fabrício Barcelos. Doutor, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, eu agradeço o convite. Quer dizer que terça-feira de carnaval não é feriado, portanto, os colaboradores que trabalharem nesse dia não ganharão hora extra dobrada? Exatamente, Sérgio Ismar. Ao contrário do que a maioria entende, o carnaval não é um feriado legalmente definido. Trata-se apenas de uma tradição. Então, o trabalho nos dias do período do carnaval não é remunerado com o referido adicional. Agora, doutor Fabrício, existe alguma justificativa para essa confusão, né? Porque eu acredito eu que boa parte das pessoas da população brasileira acredita nesse mito, né? Que feriado é um carnaval onde a pessoa trabalha e ganha o 100% hora extra. O senhor tem alguma explicação para essa confusão toda? Sérgio Ismar, trata-se de uma tradição que o público apelidou como feriado. Porém, feriado é definido em lei e na lei nacional, na lei federal, o carnaval não é considerado e não está listado no rol de feriados oficiais. As empresas não têm obrigação nenhuma de conceder banco de horas, de conceder hora extra no carnaval. Isso está nas leis? Isso está nas leis. Não é feriado, não há pagamento de adicional de 100%. Portanto, as pessoas que folgarem na terça-feira terão direito ao benefício de descanso remunerado? A folga... Se a empresa conceder... Se a empresa conceder uma folga nesse período, a gente considera como mera deliberalidade da empresa. Então, não há desconto do funcionário. O senhor acredita que essa tradição, né, de que carnaval é feriado e que muita gente acredita, sim, aí na possibilidade de ganhar hora extra, fecham-se aí bancos, órgãos públicos, boa parte não funcionam. O senhor acredita que isso está enraizado na nossa cultura? Sérgio Ismar, é uma tradição, é um credo popular de que é feriado, mas não é feriado e dependeria do legislador para que fizesse uma alteração nessa legislação. Mas, existiria algum tipo de prejuízo, caso realmente o feriado, ele... Culturalmente, ele é um feriado, né, como o senhor relatou. Exatamente. Mas, na prática, na questão de trabalhar, ele não é feriado. O senhor acredita que se as empresas passassem a pagar hora extra e se isso fosse modificado, o país teria algum tipo de prejuízo? Sérgio Ismar, com certeza a classe empresária geraria uma certa reclamação, porque eu não eraria o custo da empresa. Esse seria o prejuízo. O prejuízo maior seria da classe empresária. E o senhor, pelos estudos que faz, por ser um jurista, o senhor acredita que pode se mudar essa realidade e o feriado de carnaval pode passar aí no futuro breve, ou até mesmo não, a ser considerado um feriado para o governo federal? Dependemos dos nossos legisladores. Não tem como prever um futuro, é uma incógnita. Depende muito da política econômica do país, da manifestação da classe empresarial e da classe trabalhadora em conjunto. Agora, se o município quiser inserir o carnaval como um feriado formal, ou até mesmo Estado, ele pode criar uma lei através da Câmara de Vereadores e assim que seja feito? Exatamente. Conforme eu falei, o carnaval não é definido como um feriado por lei nacional. Porém, nada impede que os municípios ou os Estados decretem feriado nesse período. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o advogado Fabrício Barcelos, para tirar essa dúvida, esse mito de que feriado, que carnaval é feriado formal. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que muita gente aí tirou essa dúvida sobre o carnaval. Mais uma vez, eu agradeço. Em três dias de feriado prolongado, 65 acidentes são registrados nas rodovias federais de Goiás. Três pessoas perderam a vida. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço provisório da Operação Carnaval 2014 nas BRs que cortam o Estado. Até o momento, já haviam ocorrido 65 acidentes, resultaram em 54 feridos e 4 mortes. O número de vítimas fatais, por enquanto, representa um terço do registrado no carnaval do ano passado. Mas, de acordo com a assessoria da PRF, o aconselhável é que o condutor mantene a atenção, pois a volta para casa costuma ser mais perigosa. Para quem vai estar voltando amanhã, a preocupação aumenta, porque deveríamos ter rodovias com movimento acima de 100%, casos da 0,60, da 1,53, da 414 e sono, ressaca e cansaço poderão fazer a diferença. Até agora, já foram realizados mais de 2.300 testes de bafômetro, que resultaram em 58 autuações. Para não correr o risco de ter o passeio interrompido, a engenheira civil Patrícia Garcia dá o exemplo de que álcool e direção não combina. Com isso, a ida dela e do filho para um hotel fazenda pôde ter continuidade. É um passeio que a gente faz entre família, já tem pessoal esperando. O meu filho sempre na cadeirinha, a mãe não bebe, não fuma. A sua parte está sendo feita? Claro, claro. Eu prezo pela segurança minha e dele também. A PRF também alerta para os cuidados com a volta, pois o excesso de velocidade já flagrou quase 3 mil condutores. Para voltar tranquilo, o cidadão deverá voltar na manhã de amanhã ou manhã de quarta-feira. Quem resolver arriscar na tarde e noite da próxima terça-feira, com certeza terá que ter muita paciência, prudência, calma acima de tudo. Por quê? Todos querem chegar ao mesmo tempo. É o que eu disse, o sono, o cansaço e a ressaca poderão ser trágicos para quem retorna amanhã, à tarde e à noite. E em instantes, saiba como manter a saúde equilibrada durante as festas de Carnaval. Você não pode perder daqui a pouco no Jornal da Fonte. E quem trabalha muito nesses dias também são os cirurgiões plásticos. Estima-se que a realização de procedimentos cresça mais de 10% no período de Carnaval. Raquel colocou prótese de silicone para aumentar o volume do seio e fez lipoescultura. Ela vinha tentando agendar as cirurgias há mais de 4 meses e sempre mudava a data por causa de compromissos profissionais. Desta vez, a dentista aproveitou as semanas que antecedem o Carnaval para modelar o corpo e se recuperar no feriado. Já marquei 3 vezes e não deu certo. Eu falei, eu não vou marcar mais. Vou esperar um feriado que der, um feriado prolongado para me fazer. Aí eu pensei no Carnaval, né? Foi aí que eu fiz... Até outubro eu tinha feito todos os exames. Como eu demorei demais, eu tinha que repetir todos os exames de novo para agora no Carnaval fazer. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revelam que em 2013 foram realizadas mais de 211 mil cirurgias de lipoaspiração. Quase 150 mil mamoplastia de aumento e mais de 95 mil abdominoplastia. Este cirurgião plástico conta que em seu consultório o movimento aumenta mais de 10% nesta época do ano. Geralmente ele realiza mais de uma cirurgia plástica por dia na semana antes do Carnaval. As mais procuradas pelas mulheres são justamente as de lipoescultura e prótese mamária. Na prótese a gente gosta de falar para o paciente ter bastante cuidado nos primeiros 20 dias. E a lipoescultura, se não tiver nenhuma retirada de pele, não tiver nenhuma linha de sutura, nenhuma ferida operatória, com 5, 7 dias ela está apta para trabalhar, para ter a vida quase que normal. Raquel mora em São Miguel do Araguaia. Precisou viajar 480 quilômetros até a capital goiana em busca do corpo ideal. Uma semana após a cirurgia, ela já pode voltar para casa e passar o Carnaval sem agitação. Eu não gosto de Carnaval, não vou pular Carnaval mesmo, já não ia, então para mim não fez muita diferença. Já quem pretendia pular o Carnaval de corpo sarado precisou ir em busca do corpo ideal bem antes da data. Quem quer estar bonito na hora da folia tem que ter feito a cirurgia lá para dezembro, no máximo início de janeiro, porque muito do edema, da dor, a retirada de pontos, ela leva dias. Então, para estar bem, pelo menos tem que ter operado até o início de janeiro. O ser humano tem necessidade de se relacionar e as amizades são muito positivas em relação a isso. Mas é preciso cuidado para que a aproximação de certas pessoas não nos cause mal. Quando o assunto é as amizades dos filhos adolescentes, Lígia Cipriano não foge da conversa. Apesar do dia cheio, o auxiliar administrativo sempre está pronta para dialogar e orientar os jovens da melhor maneira possível, explicando os riscos de andar em má companhia. Graças a Deus, Deus tem me dado essa sabedoria para fazer com que eles confiem em mim e obedeçam. E graças a Deus eu nunca tive problemas em relação a isso. Diante dos perigos, a mãe conta que, em algumas ocasiões, se sentiu no dever de vetar algumas amizades. Chegou, olha, afasta, não é uma boa influência para você. Ah, mas a conduta não é tanto assim, mas afasta. A filha de Lígia, Débora Lia Cipriano, tem 16 anos e muitos amigos na igreja e na escola. Ela explica o que entende por amizade. É você se preocupar com o outro, é você falar aquilo que precisa ser dito, mesmo não importando o que o outro vai achar, porque você quer o bem. Amizade é aquela que está do seu lado quando você precisa. Mas em uma amizade nem tudo são flores. E essa universitária conta que ao aproximar-se da igreja, percebeu a necessidade de afastar-se de algumas companhias que não contribuíam com seu projeto de vida, embora não fossem pessoas ruins. Quando eu me decepcionei com algumas pessoas, que foi quando eu me afastei delas, Deus encaminhou de colocar outras pessoas no meu caminho. E hoje, graças a Deus, eu não tenho problema. Posso dizer que hoje eu me dou bem 100% com as pessoas, que eu não tenho problema com amizade, não. Bispo Sidney Berto explica que ter amizades é necessário ser humano, porém adverte que os excessos podem acabar ferindo o sentimento do outro. Você vai dando opiniões ou vai trabalhando com coisas que você não tem o direito de entrar até onde essa pessoa não permitiu. Mas como você acha que é muito importante participar de entrar onde você não cabe e aonde fere relacionamento e vai quebrando um vínculo de longa data? Assim como na Bíblia, na ciência também há comprovação de que ter amigos faz bem. Para se ter uma noção exata da importância de se cultivar amizades, a Universidade de Harvard desenvolve uma pesquisa desde 1937, que até agora tem trazido a seguinte resposta no que se refere aos indicadores de saúde da população. Ter amigos é mais importante que ter dinheiro. Todo o desenvolvimento do indivíduo, do ser humano, parte do outro. E a amizade é uma das principais fontes dessa possibilidade, porque traz uma dimensão principalmente afetiva na relação, na troca, na confiança, na lealdade, em um me preocupar com o outro e o outro se preocupar comigo. Mas qual o real significado de uma amizade? E como fazer para conquistar os amigos certos? Uma boa amizade é onde existe a essência da amizade, que está muito relacionada também à questão do amor mesmo, que é você se preocupar com o outro. Quando você percebe que o seu amigo, muitas vezes, abre mão de coisas dele em favor de você. E quando você se percebe abrindo mão de interesses próprios em favor de outra pessoa. E eu posso dizer com toda sinceridade, hoje, se você quer amizade sincera, busque pessoas cristãs que sirvam a Deus e que tenham compromisso com o Senhor. Muita gente acredita que carnaval é sinônimo apenas de diversão. Mas para aproveitar bem o período, é preciso ficar atento à necessidade de cuidados com a saúde, ou então, a festa corre o risco de acabar mais cedo e ir no hospital. Para saber quais principais orientações, eu converso agora com a farmacêutica Nayana Tokarski. Olá, doutora, boa noite. É um prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Pois é, para evitar que o folião acabe no hospital, quais são os cuidados básicos? Olha, o primeiro cuidado que um folião tem que tomar nesse carnaval é de se hidratar, porque vai pular muito, vai dançar, desfrutar. Então, a primeira coisa, antes de sair, tomar bastante líquido, fazer uma ingestão saudável de frutas, para poder sair para pular o carnaval. E antes disso, também passar um filtro solar, porque geralmente essa época do ano está muito quente, fica muito exposto ao sol, para evitar manchas e envelhecimento precoce da pele. Bom, muita gente recorre às cidades turísticas de Goiás, às pessoas que nos assistem aí em todo o Brasil, através do satélite, nas regiões litorâneas. Acaba que muitas pessoas ignoram o filtro solar, né, doutora? E ele pode fazer com que a festa realmente tenha a veracidade. Não, correto. Hoje, inclusive, pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, relata que no Brasil, 20% dos casos de câncer são em decorrência do câncer de pele. Então, o folião tem que usar o filtro solar, não só no carnaval, mas é um uso diário, né? Tem que ser um hábito que nós, brasileiros, temos que acostumar ainda. Igual usar o cinto de segurança, né, que hoje já faz parte da nossa rotina, o protetor solar também é fundamental para proteger a nossa pele. E como saber o fator de proteção solar indicado para cada pele? Olha, a melhor orientação é sempre buscar o médico dermatologista, antes de usar qualquer produto para a sua pele. E a gente tem hoje no mercado vários tipos de filtro solar. Tem filtro solar para o rosto, para o rosto, para o corpo. E para peles mais claras, é sempre interessante usar um fator de proteção solar acima de 30, FPS 30, FPS 40. E pessoas com a pele com tom mais moreno, pode usar um FPS em uma tonalidade menor. E no caso de praias, as pessoas que estão nos assistindo aí em todo o Brasil pelo satélite, nas regiões litorâneas, o protetor solar tem que ser renovado de quanto em quanto tempo, em decorrência até do sal? Sim, sim. Quem vai tomar banho de piscina, de mar, é interessante reaplicar a cada 3 horas. Porque a água e o suor fazem com que o produto tenha uma absorção menor. E principalmente quem fica na piscina, acha que às vezes a piscina está fresca, e não tem incidência de raios solares, é a hora de usar. Porque 50% dos raios entram pela piscina também, então é bom reaplicar a cada 3 horas. Quer dizer que dentro da água também a pessoa está sujeita ao sol. Sim. Doutora, além do filtro solar, que tipo de medicamento não pode faltar no kitzinho lá que a pessoa vai levar na viagem? Ah, então nessas horas é sempre interessante levar um soro, né? Principalmente quem perde muito líquido e desidrata. Às vezes um produto também para a febre, para quem passa muitos dias fora. E não fazer automedicação, né? Acho que a principal coisa, eu como farmacêutica, sempre, todos esses lugares tem sempre postos de saúde. Então teve uma indigestão sem procurar um apoio de um profissional na área de saúde. Não fazer uso de automedicação. Agora a gente sabe que nesse período festivo o consumo de bebida alcoólica aumenta consideravelmente. E nós vimos aí nas televisões, nos rádios, nos jornais, muitos medicamentos pós, né? Pós ingestão da bebida alcoólica. Existe algum medicamento para quem foi ingerir bebida alcoólica, tomar antes para evitar algum tipo de indisposição? Existe, existem alguns no mercado, sim. Mas a gente tem que tomar cuidado porque como muitas pessoas usam medicamento para pressão, às vezes para ansiedade, tomar medicação e usar bebida alcoólica, isso pode acarretar alguns efeitos indesejáveis e perigosos. Por isso, sempre procurar um médico, caso você está tomando, fazendo um tratamento e for ingerir bebida alcoólica, buscar informação na bula, junto a um farmacêutico, para não correr esse risco e desfrutar do carnaval, que acho que todo mundo quer descansar e festejar. Muito bem, nós conversamos com a farmacêutica Nayana Tokarski. Doutora, muito obrigado pela participação, uma boa noite para a senhora. Obrigada, foi um prazer. Feliz carnaval para todo mundo aí. E os vários papéis da mulher no mundo moderno são um desafio para este público. E com tantas responsabilidades, ser bem sucedida em todas as áreas exige muita dedicação e esforço. Ao longo dos anos, a posição da mulher mudou na sociedade. Se antes cuidados a fazeres domésticos eram a maior preocupação, hoje as responsabilidades são muito maiores. Floracy Cecílio é um exemplo de mulher moderna. Casou-se jovem, criou dois filhos e sempre trabalhou. Ela ainda ajudou o esposo Osvaldo a fundar uma bem-sucedida distribuidora de água mineral. A empresária que teve sucesso em todos esses papéis e ainda é pastora, acredita que o relacionamento com Deus fez toda a diferença em sua vida. Sem Deus não dá para ser nada. Se não fosse Deus na minha vida, na vida do meu esposo, a gente não conseguiria estar aqui. Mas se atualmente a vida de Floracy é mais confortável, muito se deve ao esforço da guerreira, que já trabalhou como motorista em transporte escolar, foi professora por 12 anos e exerceu muitas outras atividades, sempre acumulando as funções de mãe, dona de casa e esposa. Teve momentos na vida que foram muito difíceis. A gente até pensa que não vai conseguir, mas graças a Deus e a orientação que eu sempre tive na igreja, os meus líderes que sempre nos apoiaram, nós conseguimos chegar onde nós estamos. O filho Tiago, que já é pai, enxerga muitas qualidades na mãe. Ele destaca a importância dela na sua vida. Hoje o que eu sei de trabalho, eu devo a minha mãe. O que eu sei como filho, como pai que eu sou, hoje, eu posso dizer que eu sei porque minha mãe é uma mulher de sucesso pela vida que ela teve e pela vida que ela ainda tem. A psicóloga e pastora Janete Schutz considera que a mulher tem sucesso quando a vida profissional e pessoal caminham lado a lado. Essa mulher de sucesso é uma mulher que sabe equilibrar em todas as áreas, espiritual, emocional, familiar, sabe exercer os papéis de tal forma que ela consiga desempenhar tudo isso e ainda ser bonita e ser feliz. Janete avalia que existe um caminho para chegar ao sucesso em todas as áreas e ele está relacionado a uma vida espiritual equilibrada. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que estudar, nos preparar, nós precisamos estar atentas a nós mesmas primeiro, bem cuidadas, para então cuidar bem do marido, cuidar bem dos filhos e desempenhar muito bem o nosso papel profissional lá fora. Floracy, que superou os obstáculos da mulher moderna, diz que sempre se sentiu bem com os desafios vividos. Hoje nós temos lutas, mas somos amadurecidos, amadureci, aprendi a conviver, aprendi a lutar, aprendi a resistir, mas eu sou muito feliz, sou feliz da área profissional, sou feliz da área sentimental com meu esposo, com meus filhos. Minha mulher realmente, além de edificar a minha empresa, edificar a minha vida, essa mulher para mim é o meu, realmente, minha torre forte. Minha mãe é companheira, acho que sem poucas palavras, pode resumir muito isso e por final, mãezona. E o Jornal da Fonte termina aqui, na sequência você fica com o programa na marca do pênalti. A todos uma boa noite e um bom feriado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti